O projeto Ariranhas foi criado em 2019 como resultado de mais de 15 anos de ações e estudos voltados para a espécie e também devido a demandas para se instituir um programa focado nessa espécie. A ariranha é a maior lontra do mundo e também uma das espécies mais ameaçadas. Historicamente, a espécie sofreu uma redução de cerca de 40% da sua distribuição original, devido principalmente à caça que aconteceu até meados da década de 80. Atualmente, populações viáveis da espécie ainda podem ser encontradas no Pantanal e na Amazônia, no Brasil. A ariranha é uma espécie semi-aquática que depende tanto da qualidade do ambiente marginal dos corpos d'água quanto da qualidade da água em que ela habita. Então a ariranha é muito vulnerável à perturbação humana e ela é uma excelente indicadora de qualidade ambiental. Assim, a presença da ariranha significa que o ecossistema está equilibrado. As ariranhas são sociais, são diurnas e muito carismáticas. No entanto, existe ainda uma imagem muito negativa associada à espécie, o que gera conflito humano dentre de outras muitas ameaças. O projeto Ariranhas tem como missão transformar a espécie num símbolo de ecossistema equilibrado, promovendo também a coexistência humana com a ariranha e com a biodiversidade associada. Atualmente, atuamos no Pantanal brasileiro e também em Tocantins, desenvolvendo pesquisa científica, monitoramento populacional de longo prazo, fomentando o turismo sustentável com a espécie, através de ações de capacitação de profissionais de turismo e do estabelecimento de diretrizes de boas práticas. Também desenvolvemos educação ambiental e divulgação científica para sensibilizar a comunidade e fazer com que essa espécie seja mais conhecida, promovendo assim a coexistência humana com ela. Meu nome é Caroline Leutenberger, eu sou fundadora e coordenadora do projeto Ariranhas e convido você a conhecer mais sobre o projeto e se juntar a nós na conservação da maior lontra do mundo.